O Blaze ele é um personagem, tá? O Blaze ele é basicamente um personagem que ele tanca se curando, ok? Oi, Bruno Mestre. Então, eu vou evitar falar no chat agora pra tentar colocar isso aqui no YouTube. Então, tipo, o Blaze ele é um personagem que ele tem bastante CC, ele tem Slow, ele tem Stun, ele tem tudo que você precisa num personagem. E como que ele tanca? Ele não tanca somente em questão de tem muito HP, etc. Não, ele tanca também no fato dele se curar horrores, tipo horrores. E é isso que a gente vai, aqui nessa que a gente vai fazer agora, vai focar. Então, a gente vai focar em quê? A gente vai focar em se curar, soltar mais skills, porque soltando mais skills a gente se cura mais. Diminuir o HP dos caras ou diminuir o ataque ou o dano das skills dele, coincidentemente, pra se curar mais, tá? Ou apanhar menos. Então, primeiro, nesse talento aqui eu já falei que eu acredito que esse seja um dos melhores, competindo com esses dois. Esse eu não vejo o porquê pegar, tá? Eu até tenho uma coisa que eu testei, mas não vi vantagem. Porque lembrando que quanto mais skill você solta, mais life você regenera. Porque você tá soltando mais postas de fogo em mais lugares, certo? Vamos tretar aqui, eu quero tretar aqui, eu quero tretar, eu quero tretar, eu quero tretar, eu quero tretar. Ah, não, 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 deixa quieto. Tá, agora eu vou estar aqui agora. Vou play, vai, vem, vem, vem. Eu quero tretar, eu quero tretar. Ah, mano, eu sou um firebat mais bonitinho. Tá, o que que vai acontecer, tá vendo? Quanto mais skill eu solto, mais eu recupero HP. Vocês entenderam? Mais poça, mais fogo, com mais fogo as pessoas, quanto mais as pessoas tomam fogo, mais eu regenero, mais reduz o cooldown do meu... Sai, meio do meu D. O meu D, então, de novo, poça é o W, dá slow. Q, bota o fogo. Ficando em cima do fogo, você regenera o HP. Tá, o Lesser tá aqui. O moço tá AFK. Tá vendo? E aí você tanca sempre em cima do fogo, lembrando de ficar tancando em cima do fogo. O Q, além de tudo... Ô, menino, menino. Menino, menino. Cuidado aí, viu? Ó, sente só, sente só, sente só, sente só essa nabada agora. Tá? Ó, Danger no top, Danger. Danger. Mano, você tá atirando, né? Você tá atirando, né? O que que ele pegou? Ele pegou o de atleta. Ok. A gente pode atretar aqui agora, assim, tipo, violentamente agora. Tá vendo? Assim, ó. Uau! Tá vendo? Tá vendo? Quanto mais skill você soca, você tem que ficar soltando skill, ó. Soltou aqui. Soltou em cima. Play. 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 E olha como você recupera HP. Perfeito. Perfeito. Nível 4. O que que a gente vai pegar nível 4? Nível 4 a gente vai pegar o que... Vamos pegar esse aqui, ó. Que quando a gente liga o D... Não tem porque a gente ir pro bot. Quando a gente liga o D, as pessoas em volta dão menos dano. Tá? Eu quero pegar esse aqui agora. Vamos ficar só suave aqui, ó. Mais uma vez. O pessoal tá tretando aqui. Então vamos aqui, ó. Tretadeiro. No bot. O Motel tá tendo problema com o Blaze? Não. É, o Blaze não deve aguentar muito o Motel, não. Porque é sustento. Os dois são sustento, tá ligado? De novo. Mais skill. Ah, você viu que... Você viu que tinha o negocinho dele que... O quanto ele tava apanhando. E note que já voltou o instante, tá ligado? A gente faz isso aqui assim. Ei! Ó, as pessoas tão tomando fogo ali. O pessoal tá tomando fogo. O pessoal tá tomando fogo. Entendeu? A gente pega esse globo aqui. A gente pega esse globo aqui. Eu queria tretar no mid, na real. E a gente guarda o E pra entrar e pra sair, tá? Aqui. Pips. Ai. Eu vou ir pra cá. Ople. Ople. Morreu. Level... Cara, level 7. A gente vai pegar a quest. Porque lembrando... Aí o fogo vai dar mais dano. Se o fogo dá mais dano, o que acontece com a gente? A gente cura mais. Então, obrigado pela compreensão. Ah, eu tentei curar em cima do negócio. A gente tem que testar os limites do personagem. Assim mesmo. Tá? Lembrando que o Malfurion agora mudou, tá ligado? O Malfurion mudou. Agora ele tem que soltar o Heel dele e depois soltar o... Que isso? O Guilherme... Então, o Malfurion agora tem que soltar o Heel e depois soltar o Moonfire pra daí ativar. Tá? Se ele não soltar o Moonfire, não ativa... Não ativa não. Não cura instantaneamente os negócios. Então, ele tem que soltar o Moonfire. A gente tem que soltar o... Quantos tiros tem aqui? Acabou já. Vamos pegar esse... A gente vai constantemente aqui... Ó, os negócios vão passar aqui, ó. Ok. Soltar mais skill. De novo, mais skill. Tá vendo? Mais skill. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá vendo? Por isso que você quer soltar mais skill. Tá vendo agora nesse teamfight? Se a gente não tivesse o nosso 1, a gente não teria soltado duas vezes, basicamente, as skills. A gente teria feito uma coisa e depois ficado ali... O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Agora, é o seguinte. Nesse nível, eu vou pegar o Combustion. Por quê? Eu quero fazer com que as pessoas venham em cima de mim. E aí, em cima de mim, eu vou fazer... Eu vou explodir. Tá ligado? Eu vou fazer os negócios pularem em cima de mim. Pra daí, sim. Aí, a gente tá pegando... A gente tá pegando... É... Coisa da quest aqui. Tá? A gente tá pegando só o bagulho da quest aqui. Tá vendo? Você entra na frente do stun. Se você entrar na frente do stun e ele estoura você, ele não vai embora. Entenderam? Mais ou menos como funciona. É... É igual o... Ah... O qual? O outro... Opa. Tá. O pessoal foi lá pra dentro. Vamos lá embaixo. A gente limpa. Ó. Outra coisa que o Blaze é muito bom. Limpar waves. Limpar waves. Tanques que tem wave clears falam sempre alto. Os tanques são os mais... Cobiçados. Vamos usar a palavra cobiçado pra ficar bonito? Tá? Ó o Lester aqui. Ele vai pular aqui. Olha lá. Que bonito. Olha que bonito. Olha que bonito. Vocês viram? Vocês viram a chuva de skills em cima do... É a chuva de skills que é ali, ó. O fogo. O fogo se mantém. O fogo se mantém. Ó lá. Já solta fogo nele pra ele ficar mais tranquilo. A gente estuna ele pra ficar um pouco mais tranquilo. Sai do fogo do dele. Sempre sai do fogo do inimigo. Sempre sair do fogo inimigo. Tá? Note como... Tá vendo? Tá vendo? Ele fez certo. Porque ele... Tá vendo que ele sempre queria batar em cima do próprio fogo. Vocês notaram isso? O que tá certo. É assim mesmo. Então você tem que... Com o Blaze você tem que lembrar de soltar skill. Não só onde o cara tá. Mas onde você quer ficar. Olha o quanto eu tô me curando. Gente. O que que é isso? E a gente nem acabou a quest. Vou deixar claro que a gente não acabou a quest. Tá? Tem um carinha ali. Tá? Agora a gente vai pegar o seguinte. A gente vai pegar que o nosso D faz poça. Tá? Ele errou. Se ele errou a gente faz a poça aqui. E se cura em cima da poça. Vamos... Olha isso. Que bom. Tá? O tamanho da poça a gente podia aumentar no level 4. Só que a gente optou por reduzir o dano dos Joes. Dos inimigos. Aqui. Tá vendo? Porque isso é melhor pro teamfight. Cara, eu queria fazer um boss agora. Mas eu não vou. Vamos fazer isso aqui. Olha, cara. Opa. Acertei um crack. Olha. Olha o dano que ele tomou. Vocês viram? Instantâneo. Tipo, que absurdo. Que absurdo isso aqui. Rápido. Rápido. Muito rápido. Foi a cabeçada junto com o rolê. Tem, mano. Muito obrigado. Perfeito. Eu tenho. Beleza. Valeu. Bem, eles estão indo lá pro top. Eu vou ficar aqui. Ó, vamos dar uma olhada no Fausted aqui. Ele vai... Ó, já correu. Já correu. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe. Ele sabe. Ele sente o cheiro. Deu Blaze. Blaze. Ele já usou o E, né? Ele já usou o E, né? Ó lá. Ó lá. Ó lá. Quest, 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 quest. Tá vendo? Ele tá só basicamente pegando... Olha lá. Corre mesmo. Corre mesmo. Vocês estão vendo o que o Blaze consegue fazer com a redução de... Mano, por que a gente tá morrendo no top? No meu Deus. Vamos pegar o bot. É o bot que a gente vai pegar. Só que... Agora a gente vai no bot. Vamos tretar no bot. Vamos tretar no bot. Vamos tretar aqui? É, menino. Aqui, ó. Ó lá. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram o quanto eu aguentei barra o quanto eu tanquei? Vamos curar um pouquinho aqui, ó. Ricardo. Vocês viram? Por isso que eu coloquei aquele negócio? Você chama... Você chama assim e fala... Gente, eu estou aqui, ó. Eu estou no perigo. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu tô todo perigoso ali. Nossa. Se eu não tivesse pego aquele talento do D, eu não teria sobrevido. Mano, nós estamos tretando... Mano, vamos tretar aqui, ó. Isso. Perto do bot. Olha lá. A gente vem e liga isso aqui. Eu jogo o for watch. Uh... Eu completei a quest. Agora o que a gente faz agora? Ó, ó. Olha, olha, olha a minha cura. Ó, 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 ó. Meu Deus do céu. Meu Deus, é muito... É... Eu estou impressionado. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer mais cura agora. A gente vai fazer o... O super, super blaze sustain. Enquanto a gente estiver com o delegado, a gente vai curar... Porcentagem do dano que a gente... A minha guia do... Eu já te explico. Calma, deixa eu acabar o jogo que a gente vai falar tudo sobre... É... As outras coisas. Tá? Eu vou colocar isso aqui no YouTube. A gente tem que... Tá? Então, ó... A gente tem mais heal. A gente diminuiu o dano dos caras. Agora a gente cura em cima do fogo. A gente cura quando a gente liga o fogo. Mano. Não. É isso que a gente quer. A gente é tipo um vampiro de fogo. Lelelelelele. Ó, de novo. Lembra de ficar em cima do fogo. Em cima do fogo. Sempre em cima do fogo. Tem um rajininho ali. Isso, perfeito. 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 Eles já usaram... As coisas deles. Agora a gente volta pra cá. Mas fica de olho ali, tá vendo? Não. Calma. A gente pode ir no boss agora. Vamos no boss agora. Posso pede sem ult. O que? Tá. Agora a gente não pode mais porque o nosso Malfurion que pegou esse bloco faz isso aqui. que eu vou fazer com isso aqui porque o Blaze se bobear ele tá ali, tá? Tipo... Não. Seria um pouco, né? Ousado. É a palavra que eu estou buscando. Ousado. Da parte dele. Matos. Vem fazer isso aqui. Ah, deixa ele. Deixa. Deixa, deixa, deixa. Aqui, ó. Ah, não. Não fazer o boss assim, não, né? Ixi, 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 ixi. Aqui, ó. A gente sempre solta o fogo pra segurar ali, ó. Tá vendo? Sempre. Lembra de sempre entrar na frente do Joe. Fogo. Solta coisa no fogo. Solta. De novo. Sempre soltando as coisas no fogo. Falstead. Falstead morreu. Falstead morreu. Não. Vem pra cá. Vamos fazer o boss agora. Agora a gente faz o boss. Olha como faz o boss, ó. Você fica em cima do fogo e... Suave. Tá vendo? A gente faz isso aqui. Solta o fogo e pronto. Se cura de novo. Tem que ficar de olho no Falstead. Tá? Olha lá. Isso. Perfeito. Pega isso aqui. Isso. Perfeito. Aí. Maravilha. 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 É só isso que a gente tem que fazer. Controlar a felicidade aqui. E agora a gente vai continuar aqui no boss. Porque a gente é feliz. A gente gosta de ficar com o boss. O boss é um bagulho legal. Gente. Olha o que vocês viram. Vocês viram o dano. Tô daí. Não sai porque a gente jogou Overwatch. Tá? A gente sai disso aqui. Quem não jogou... Ó. Level 20. A gente vai pegar isso aqui. Que a gente não reduz mais. Ó. Em 3. Em 2. Em 3. Em 2. Em 1. Mano. 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 So much damage. Aqui ó. Ih. Estunou em cima. Ixi. A gente nem ligou o nosso... A gente vai buscar. A gente vai buscar. A gente vai buscar. Vamos buscar. Vamos buscar. Vamos buscar. Não. Ele vai sair. Ah. Não. Vamos por aqui ó. Isso. A gente faz aqui assim. Ok. Abraço. Entenderam? Mais ou menos como funciona. O Blaze. A ideia do personagem. Como é você... Tancar. Por isso que eu falei. Que... O... Eu acredito que o kit dele gire sempre em torno de... Eu... Quanto mais dano eu dou no fogo. Mais eu me curo. Quanto mais eu me curo, mais eu tanco. Entendeu? É... Eu vou votar em mim não por ser eu. Mas pelo que o personagem tem um desenho muito legal. Faz com que você tenha que ficar tipo na sua... Sabe a zona da... A zona da... A Alexstrasza? Sabe a Alexstrasza como personagem? Não apareceu o Heal. Eu queria que tivesse... Eu queria que tivesse aparecido o Heal. Eu queria ver quanto eu me curei. Porque desses 48 aqui... A gente se curou horrores. Então o que que a gente fez? A gente... Lembra das nossas skills. O W... Ele joga o... A pocinha. Né? Que daí... Que deixa os caras lentos. Se você solta o Q, que dá dano, em cima dessa pocinha, a pessoa toma fogo. A pessoa toma dano de fogo. Se você fica em cima do seu próprio fogo... Do outro não cura, tá? Não existe isso. Não existe. Se você pega... Fica em cima do seu fogo, você recupera seu HP. Então... Grande parte gira em torno disso. E o seu E, você corre e você estuna. E você dá a cabeçada e estuna alguém que você chega. O seu D, você ganha 25 de armadura. E dá dano às pessoas em volta. O que que a gente fez? A gente fez tudo em torno disso. O que que é? A gente no nível 1 pegou. Recupera a mana. E 100% do cooldown das suas skills. Por quê? Quanto mais posta você joga, mais você cura. Quanto mais pessoas você pega no seu fogo, mais volta a sua passiva. De novo, vamos falar com a nossa passiva. Lembra que no começo do jogo, logo quando a gente clicou o D, a gente... O regar ficou com 5 stacks. 5. 5, a pessoa já dá 30... É, 25%. Ele vai até 30% a menos de dano. Você lembra quando, perto do boss, 5 negros pularam em mim. Eu ultei e dei o D. Ninguém... Tipo, eu não morri, me curei, ninguém tava... Pensa assim, 5 pessoas, menos o Fausto Ted. Mas digamos que você tenha 5 pessoas com 30% a menos de dano. Você arrancou um herói e meio, véi. Basicamente você arrancou o dano de um herói e meio. Certo? Aí a gente tem a quest que aumenta a duração da poça e aumenta o dano da poça. Quanto mais a poça fica, mais a gente se cura. Quanto mais dano ela dá, mais você se cura. O ultimate eu gostei bastante dele. Porque de novo, você é um tanque. Que as pessoas acabam vindo pra cima de você. Ou você vai pra cima deles. Então você fala assim, véi. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí você explode, tá? Aí a gente fez o jato, o E, criar poça. Certo? No 13, eu vou falar outros talentos ali que dava. E no 16, quando você liga o D, o dano que você dá com o seu fogo. Porque você emana fogo no 1. Você também se cura. Então adiciona o heal que você tem da poça de fogo com o seu fogo do D. E cria esse monstro que vocês viram no final. Que tipo, tava lá no meio e não ia. Tá? E aí no 20 a gente pegou o ultimate e tudo mais. Tá? Outros talentos que eu, no nível 1, eu acho esse bom e esse bom. Talvez não tanto, mas estão bons também. Esse aqui talvez mais contra Burst. E esse aqui, quando você precisa ficar unstoppable e refriável contra Stange, etc. E no 13, esse que reduz spell power é muito bom. Tá? Lembrando que pessoas que você solta com o seu Q, tem dano, é... Dão 30% a menos de dano de magia. E lembrando que nesse jogo, todo mundo dá dano de magia. As pessoas pensam, ah, o Illidan é auto-ataque. O Illidan dá dano de W, dá dano de Q, dá dano de ultimate. Todo mundo dá dano de spell power. Spell power é qualquer tipo de habilidade. Grey Man, spell power. Todo mundo dá dano de habilidade. Então isso acaba sendo muito bom. Acredito que esse aqui vai ser o mais normal. Eu gosto desse bastante. No 16, esse é muito legal. Estou falando isso agora. Esse é muito legal. Você clica um botão. Pensa. Você clica esse botão. Você ganha 50 de armadura mágica. Só que lembrando que você já tem o 25 do seu D. E depois, 100% do dano que você reduz com isso, você gera um shield. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Acredito que esse vai ser um pouco mais... Quando você tiver 2 ou 3 milis, 2 tanques, 1 mili assassino e outros. E esse é pra quando você vai iniciar, que você ganha mais armadura quando você inicia com o E e reduz o cooldown. Não acredito que esse vai ser tão bom. Talvez a redução do cooldown sirva bem junto com a redução de cooldown no 1. Mas é perigoso você iniciar muito hardcore num nível alto com isso. Então eu acredito que você vai ficar um pouco... O seu stand vai ser mais pra dar pio no seu time. Tá? E no 20, lembrando que o bunker também é uma boa opção. Eu prefiro essa porque eu não gosto de ficar parado no chão. Mas é bom pra tipo Braxis. Eu acredito que Braxis isso aqui vai ser muito bom. Você fica em cima do ponto de Braxis e sobe no seu bunker. O cara fala, tá bom, legal. Pegou o ponto mesmo. É seu ponto mesmo. Nessas circunstâncias... Ou, Infernal Shrines. Vamos ficar no meio. Entendeu? Nessas circunstâncias. Sky Tempo, que é um mapa um pouco mais móvel. Dá pra você esperar a mecânica passar e depois você vai? Não sei se tanto. E no nível 20, isso é o que não reduz... O que não reduz o seu movimento speed, mas reduz o movimento speed dos caras. Eu acho fantástico. O banqueiro da Brigade é muito bom. E esse aqui eu acho o ridículo do ridículo do ridículo. Tá? O seu ataque básico dá slow. Significa que ninguém foge de você nunca jamais na sua vida. E lembrando que como o nosso amigo Blaze, ele é uma chuva de CC. Ele tem slow. Ele tem stun. No nível 20 ele pode pegar perma slow. Qualquer personagem com o Executioner, tipo o Greyman, o Reiner. Esses talentos assim, ó. Esses talentos assim. Que quando a pessoa tá com algum tipo de CC, Slow, Roots, dá 30% mais de dano. Vão falar muito alto junto com ele, certo? Isso é bem, bem, bem bacana. Ok? Então é isso. Pips, não se esqueçam de entrar na Twitch. Ah, eu tô só pra terminar o vídeo do YouTube, tá? Haha, que eu vou colocar. É mais fácil. Amo todos. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.